GeneStreets Records Brasil Onde andará O meu amor Será que ela está Em mim a pensar Pois eu estou aqui Tão infeliz Chorando Pois eu estou aqui Tão infeliz Gritando Vem amor Vem pra mim Vem Vem amor Tem pena de mim Onde andará O meu amor Será que ela está Em mim a pensar Pois eu estou aqui Tão infeliz Tão infeliz Tão infeliz Chorando Pois eu estou aqui Tão infeliz Gritando Vem amor Vem amor Vem pra mim Vem amor Por Deus Por Deus Tem pena de mim Vem amor 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 Eu tinha feito tantos planos Mas os desenganos Mas os desenganos Vieram me avisar Que eu não devia amar Alguém Alguém Que não vale o vim Tem que só me fez chorar Ah, malvada Você muito me fez chorar Agora fique na saudade Com tua maldade Eu não vou voltar Ah, malvada Você muito me fez chorar Agora fique na saudade Com tua maldade Eu não vou voltar Vou procurar uma menina Que me dê carinho Que me dê calor De você De você Eu já cansei Vou procurar alguém Pra ser o meu amor Ah, malvada Ah, malvada Você muito me fez chorar Agora fique na saudade Com tua maldade Eu não vou voltar Ah, malvada Ah, malvada Você muito me fez chorar Agora fique na saudade Agora fique na saudade Com tua maldade Eu não vou voltar Ah, malvada Você muito me fez chorar Agora fique na saudade Com tua maldade